Sim, meu povo zoeiro, bora para mais um vídeo do nosso canal, já peço a vocês que fortaleçam com sua inscrição, ative o sininho das notificações, que é muito importante para não perder nada do conteúdo do Flazoeiro, diretamente do estádio, com lives, vídeos, e além disso, peço a vocês que deixem um like, lembrando que a meta é de 400 likes nesse vídeo, porque eu conto com a sua ajuda, bora parar de enrolação e já bora para as informações do nosso Flamengo. E a primeira informação que temos é que o Flamengo confirma oficialmente o seu terceiro reforço. Nesta quinta-feira, dia 2 de 8 de 2018, o Flamengo anunciou através das redes sociais o terceiro reforço, trata-se de Robert Pires da Mota. O atleta que atuava no San Lorenzo chegou ao Rio de Janeiro no dia 1º de agosto para assinar com o mais querido e suprir a ausência de Jonas, que foi negociado com o Al-Ithihard da Arábia Saudita. E o volante chega para assinar por quatro temporadas. Para o anúncio, o Flamengo contou com a participação especial do cantor Alexandre Pires, que ensaiou uma nova música para anunciar o reforço dos mais queridos do Brasil, o Flamengo. Vou estar deixando para vocês o vídeo do Alexandre Pires. E a última informação que temos é que o Flamengo já divulgou a parcial de ingressos vendidos para os próximos duelos no Maracanã. Nesta quarta-feira, dia 1º de 8 de 2018, o Flamengo empatou em 1x1 com o Grêmio no estádio do Tlicolo Gaújo, pelo confronto de idas das quartas de final da Copa do Brasil. Mas não tem muito tempo para descansar. O mês de agosto vem com uma sequência desgastante de duelos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libejadores. Com isso, o Rubro Negro divulgou, na manhã desta quinta-feira, parciais de ingressos vendidos para os embates que serão realizados no estádio jornalista Mário Filho. Pelo Libejadores da América, contra o Cruzeiro, no próximo dia 8, numa quarta-feira, já foram comercializados 27 mil bilhetes. Agora, para o segundo e decisivo jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Tlicolo Gaújo, que será realizado no próximo dia 15, numa quarta-feira também, também foram comercializados 27 mil bilhetes. E, contra o Cruzeiro, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, no dia 12 deste mês, que cairá num domingo, já foram vendidos 23 mil ingressos. As vendas estão sendo realizadas online no site do clube, flamengo.com.br barra ingressos. Até então, apenas só os torcedores conseguem adquirir os bilhetes para acompanhar as próximas partidas do mais querido. O Sertor Norte encontra-se esgotado para os duelos da Copa do Brasil e também Libertadores. Então, galera, se você gostou desse vídeo, já peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho e deixem o like. E tamo junto. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais também para ajudar o canal no crescimento. E tamo junto. Saudações, rubro-negras.